Hoje é dia de corrida e os pilotos já estão no grid fazendo as últimas checagens antes do início da corrida no Circuito Internacional do Bahrein. Não faltam oportunidades para ultrapassagem nos 5.4 quilômetros do Circuito Internacional do Bahrein, com a melhor na curva 1, é claro, e outra logo depois da curva 4. São 15 curvas aqui, 6 para a esquerda e 9 para a direita, e podemos ver um ou dois pontos de maior desgaste na apertada curva 10. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole. E Charles Leclerc larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos... O Fernando Alonso, Russell, Pérez, Hamilton, Sainz, Stroll, Ocon, Norris, Albon, o Oscar Piastre, o Butler, o Jackson, Gasly, Tsunoda, Bottas, Sargent, Joe, Magnussen, De Vries e Nico Hulkenberg completa o grid. Está quase na hora das 5 luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Aqui vamos nós, 2023 Bahrein. Espero que tenham curtido os preparativos como a gente. Pilotos e equipes prontos. E você, está pronto, Ento? Claro, estou pronto. David, uma nova temporada. Novos desafios para pilotos e equipes. Eu amo esta época do ano, David. É aqui onde a coisa realmente começa e você pode mostrar todo o trabalho feito durante os meses anteriores. Será que valeu a pena? O que será que vamos ver na temporada de 2023? Descobriremos em breve. Temporada nova, Devon. Vamos começar com o pé direito, hein? Boa sorte na pista hoje. Boa sorte na pista hoje. Boa sorte na pista hoje. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vai, vai, vai! Como você entrou tarde, tivemos uma parada mais lenta do que o planejado. Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.